Essa é a paróquia Santana, Santana em Herculântia. Vamos começando mais um espetáculo aéreo para você aqui no canal Moto Acapompe. Não se esqueça que o seu like e o seu comentário é muito importante para o canal. Você visitante, se inscreva para dar uma força. E você vai contemplando mais esta visão aérea da pequena cidade de Herculândia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Lembrando também que tem uma cidade chamada Herculândia no estado do Paraná, mas esta Herculândia ela fica no estado de São Paulo próximo à cidade de Tupã. Tchau. 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 Tchau.